E está valendo! É tudo ou nada! Hoje sai um campeão brasileiro aqui em Bragança. Vamos ver como é que inicialmente tomam posições táticas as duas representações. Da primeira participação ali do João Santos e marcado um jogo perigoso. Dois lances contra o time do São Paulo aos 24 segundos de jogo. O sossego aqui Gil Baiano procurando um buraco ali no meio da defesa do São Paulo. Lá vai Mauro Silva. Marque dá de trás Bernardo. O toque foi da Irraia Jogar e do Miller. Faz a falta em cima dele Alberto. Acaba marcando José Roberto Reit. Primeira falta 44 segundos de jogo. É contra a representação do Bragantino. Bateu na altura ali Bernardo. Zé Teodoro volta. Mauro. Pelo meio tem João Santos. O Barreira vai fechar muito esse meio do campo. Viro, viro. Tentou a metida lá na direção. Está colocado o Mazinho. Fica a expectativa lá atrás. O que é isso? Ricardo Rocha. Começou com o seu showzinho particular. O grande saqueiro do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Fica a expectativa lá da João Santos com a presença do Zé Te. Fica tudo limpo. É o primeiro goleiro a pegar na bola. 1 minuto e 35 de jogo. Não tem pressa. O empate favorece a equipe do São Paulo. Deu espaço para trabalhar por aqui. A equipe do Bragantino. Apresenta-se Leonardo. Lá na frente do São Paulo. Não tem ninguém. O capitão do Braga foi na caixa. Durado de cá vai jogar com Gil Maior. A briga foi com o Capu. A tentativa era do Ibair. A presença sempre importante ali do Mauro Silva. Júnior. Ibair perde curtinho. Gil se manda pelo lado direito. João Santos vem pelo meio. Boa, Leonardo. Toque foi de Capu a jogada do Miller. O Capu sai da lateral direita para a ponta esquerda, né? E amanhã, no meio-dia, sai a convocação da seleção brasileira para a Copa América. Muitos destes jogadores que aqui estão, por certo, estarão na lista do nosso Paulo Roberto Falcão. É isso, Mauro Silva. Bota a madame no chão. Viro. Outra falta marcada. Tem gente no chão aí da pena. É falta marcada em cima do Ricardo Rocha. Falta a pontada de Vazinho em cima de Ricardo Rocha. O Ricardo fica sentindo, ou pelo menos dizendo o que está sentindo. E o Wright pede um tempo para a entrada na maca que acaba entrando agora. Na repetição, você pode observar aí. A falta cometida em cima do zagueiro do São Paulo, o Ricardo Rocha e o José Roberto Wright. Não queria a entrada da maca porque ele não havia pedido a entrada da maca. A falta está marcada contra a equipe do Bragantino. O helicóptero da Pirelli, comandado pelo comandante Paulo, já está se colocando no seu helioporto, que é assim que se chama, onde desce o helicóptero. Nós agradecemos, sensibilizados, a gentileza da Pirelli para conosco. Olha a primeira chegada perigosa do São Paulo na casa do Bragantino, por ali, Mauro Silva. E é a primeira vez, aos 3h32, que o arqueiro Marcelo põe a mão na madame. Tenta sair para o jogo do Braga. Tem Júnior completamente solto aqui do lado direito, tem Gilbaiano. O São Paulo dá espaço para o time do Braga trabalhar muito mais pelo seu lado esquerdo do que pelo lado direito. Aí, Ney, tem Pirubiro aberto, o Pirubiro é marcado à distância pelo Raí. Chega também por ali Macedo. Tentativa do Braga, vai para a cobertura lá atrás, Antônio Carlos. Pirubiro com ela. Para o Braga é tudo ou nada, não vale empatar aqui se quiser ganhar o título. Boa briga essa. Bandeirantes, o canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made em Brasil. Redondo jogadas do primeiro tempo aqui em Bragança. 4 minutos e 25, 0 a 0. Olha onde é que o Pirubiro meteu essa bola. De novo. Oh, Pirubiro. Oh, Pirubiro. Na hora de viajar todos os clubes do Campeonato Brasileiro de Futebol, vestem uma só camisa. A camisa da VASP. Foi, VASP, você também. Agora, 3 vezes, sem juros. Pouco a pouco vai chegando o São Paulo. Pouco a pouco o nervosismo vai amansando. Tentou cercar lá, Mauro. Jogada do meio lateral favorece a equipe branca do Morumbi. Vai trabalhar com a mão do lado de lá. Zé Theodoro, o rei do arroz. Agora que liberaram o preço do arroz, então ninguém segura o Zé. Viro, se mete o Mazinho pelo meio. João acompanha por ali. Antônio Carlos. Olha o Miller pedido nas costas do Júnior. O toque foi do Macedo ali com ele e Briga Ney. Pega esta raspada mandioca do Nadeká, Birubiro. Lá na frente tem o centroavante Silvio, sempre muito bem policiado. Olha que jogada do Mazinho. Olha o Raiacóis, ele é pau. É o Vida Pena. Vamos ver a repetição. Além da falta marcada, Ricardo Rocha toma o primeiro cartão do jogo. É uma falta muito perigosa contra o arco São Paulino do Zé. Fica de frente para o primo Ardena do São Paulo, no pé da sua cajarada direita. 9 metros e 15 regulamentares estão sendo marcados pelo árbitro. Quem é que vai bater na madame da pena? Só pode ser o Gil Baiano dali. Ele vai de pé direito, o olho no lance. Nossa Senhora passou perto da pena. É verdade, o Ricardo Rocha acabou recebendo também o cartão amarelo porque mereceu. A falta aconteceu e o Wright não dá papo para o quarto beck da equipe do São Paulo. Retorno jogados em Bragança. Há 6 minutos e 41, 0 São Paulo, 0 Bragrantinho na decisão do Campeonato Paulista. Sem nenhuma pressa, o Zé. Até parece que está fazendo uma das suas pinturas. Porque ele entra as coisas e ele pinta quadros na intimidade. Não tem vento, portanto ninguém pode se queixar. De Cocoroto Júnior. Na resposta de Bernardão. Olha o toque aqui atrás para a descida do Leonardo. Tentou cercar e vai ir. Gil Baiano com ele e Cafu. Marca a raiva e uma falta contra o time do Bragantino. Foi mesmo, Olivério. Gil Baiano sim, foi falta do Gil Baiano. O próprio Cafu está tomando posição. Deixou para o Leonardo. A conversa pertence ao número 6 do São Paulo. Leonardo, da seleção brasileira. Rosqueou de pé canhoto para a cozinha do Braga. Lá onde está a linguiça. José Roberto Wright atrapalhou a chegada do Ivaíro. Minha mãe do céu! Uma bola venenosa! E na trombada com o jogador Ivaíro, o árbitro acabou perdendo o seu apito. Se tivesse o impedimento, seria difícil depois para explicar o porquê que ele não deu o impedimento. O Marcelo praticou boa defesa e o Leonardo vai para o escanteio. Caiu o apito da boca do juiz. Vai o levantamento de Leonardo do lado de lá. Olha, vem ela! Segundo pão! Lá em cima, Marcelo arruma! Mas a falta do São Paulino ali está marcada contra a equipe do Morumbi, em cima do Mazinho. Joga Marcelo, que na segunda estava meio adiantadão o goleiro do Bragantino, hein? Bota a ordem da casa aqui atrás, Mauro Silva. Observa a descida de Gil Baiano pelo lado direito. Ali atrás tem o Júnior, do lado de lá tem o Ney, que está com ela. Isso! Se manda a Viro, vem buscar aqui atrás João Santos. Fica nesse toque, toque para cá e para lá a equipe de Bragança. Subira de Leonardo, olha só, mas é um gigantaço esse jogador. É um gigante, Mauro Silva. Acaba marcando José Roberto Reit, apenas um lateral que favorece a equipe de Bragança. E quem vai ser trabalhado ali? Botou no chão, hein? Não, é com a mão, é com a certo. Vai ser trabalhado ali pelo Gil Baiano. Para ele de novo, vai tentar meter lá no segundo pau, não? E no meio da caneta! No meio da caneta do Leonardo da Pena! E o Leonardo é um jogador de muita habilidade, mas isto impediu que lhe quebrassem a janela. Foi bem o garoto Gil Baiano. Escanteio pela direita. Valeu Braga e Silvio! O Leonardo vai levantar Gil Baiano, olha só, o posicionamento na cozinha do São Paulo. Minha Nossa Senhora! Tenta, diva de lei, tenta pegar aí do rebote aqui atrás, não consegue, Alberto. Bandeirantes, o canal do esporte. Viu que tache, o vídeo inteligente. Vamos rodando nove minutos e quarenta e nove e zero, São Paulo, zero bagatino. A opinião dos comentaristas da bandeirante, Juarez Soares e Mário Térgio. Eu tenho a impressão que o que chama a atenção do telespectador, meu caro Mário, uma das coisas é a presença do Mauro Silva, marcando ostensivamente o Raí, que na partida do Moromir jogou uma enormidade. Eu acho que o técnico acionou o seguinte, o Mauro tem um preparo físico fora do normal, o campo aqui é muito acaiado. Marca o Raí que as jogadas de ataque no São Paulo diminuem, eu acho que é isso. Correta a sua observação, e o Bihar está saindo muito da área. O São Paulo se ressentiu de um jogador mais enfiado entre os decks do Bragantino. Nós sabemos que o Júnior e o Ney são jogadores lentos, e o Míriar com a sua velocidade podia ser uma opção interessante, ofensivamente falando, mas o posicionamento do meio campo do Bragantino é totalmente diferente do São Paulo, apesar dos dois jogarem com quatro homens. Esse jogador que aí está, flutua quando o Bragantino não tem a bola, enquanto que o Cafu entrou só para eliminar o lado direito do Bragantino. Tá bem, o Braga de novo, por aqui, Marzinho, na frente dele, Leonardo. A sobra fica com o Evair, a rebarba pega então Gilbayor. Ele meteu no vazio para a chegada do João Santos. Na cobertura estava Ricardo e lá atrás estava Zete. Casos de urgência não escolhem hora para acontecer. Por isso na Líder há sempre uma aeronave à disposição, quanto você precisar de uma ambulância aérea. Vamos para 12 minutos, 0 a 0. Miller, atrás dele Júnior, com perto a Gil. Boa soma do Bernardão ali. Jogada de Macedo com o Miller da Ira Raí. Agora começa a costurar o time do São Paulo. Lá vai o Cafu, do lado de lá se quiser tem o Zete Odoro. Olha o São Paulo no rolê. Lá estava o Marcelo. Uma paulada violenta no pau. E Miller perde um gol feito. Eu quero ver outra vez. O Marcelo, para mim, falhou na jogada. Ele ficou indeciso entre fazer a defesa e colocar a bola para escanteio. Quando ele viu que não dava mais para defender a bola, acabou provocando todo esse salseiro danado em cima da defesa do Bragantino. O Miller perdeu um gol feito. O Bernardo, obstrução marcada contra o Kimi do Bragantino. Você observou e mais uma vez você observa a oportunidade que teve o Miller. Outra vez, de outro ângulo para você não ter a menor dúvida na transmissão da Baderantes. Ela foi, o golpe de cabeça foi no pau. Ela passou no meio das pernas do Júnior e aí a chance do Miller abrir o marcador aqui em Bragança aos 12 minutos e 15 deste primeiro tempo. Raí com ele, Mauro Silva, briga de gigantes. Agora é a vez do Macedo encarar o grande jogador do Bragantino. Na sobra pega por ali, Biro, Biro. O senhor Ricardo Teixeira acompanhando muito atento todos os detalhes. Voltamos até uma televisão para que ele não perdesse os detalhes que a sua vista não pode enxergar aqui em Bragança. 0 a 0. É a jogada do Ney, no meio ele tem o Ivaíra. Atrás dele aparece... Oh, oh, lá embaixo o Ronaldo. Mas a falta é marcada contra o time do São Paulo. Logo após o futebol, o Pox Internacional, você vai acompanhar aqui a disputa do título mundial dos feio pesados. Júnior. Vem buscar a cerveja aqui atrás, Cafu. Ali pelo meio é a descida de Ronaldo. Na sobra Bernardo fica com ela Alberto agora. Então soma cedo na jogada. Eu não sei, mas o Bragantino é muito diferente daquele que nós acompanhamos pela televisão na última quarta-feira no Monubi. Isto é uma opinião dos nossos comentaristas Mário Sérgio Pontes de Paiva e Juárez. O que eu acho é que o Bragantino insiste no mesmo erro. O esquema é correto, mas faltam jogadas pelos lados do campo. O Bragantino não chega no fundo do campo. E com esse aglomerado de gente pelo meio, é difícil o Bragantino criar situação de gol. a não ser com barras paradas. Bandeirantes, o canal do esporte. Monza, agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. O que é que houve com o Albertão aí da tela? Olha meu amigo, esse negócio de dar cartão no começo do jogo é meio relativo. Ele deu para o Ricardo Rocha naquela oportunidade. E essa falta aí, eu tenho certeza que no mínimo, era cartão. E se ele tinha dado amarelo, que cartão que ele devia levar? Vermelho. Pois é, o Alberto está fora de câmara. É, e tem outro detalhe também, não resta outra alternativa ao Bragantino. Se não apoiado pela sua torcida, partir para frente. Que foi o que o Bragantino não teve no Morumbi. Aqui não, aqui são 20 mil lugares. 15 mil seguramente são torcedores do Bragantino. Então está indo na marra o time. Está indo de roldão, junto com a torcida. Bateu nela Gil Baeira no segundo pau. Para alguém chegar de cucuruto lá, quem chega lá dentro era exatamente Raí. A furada do Miller agora aqui atrás e a sobra para o Zete com muito sossego poder segurar a bola. Se você registrar qualquer movimentação do lado direito na torcida do São Paulo, é que uma parte da arquibancada, da estrutura da arquibancada cedeu. E os homens da polícia militar já estão exatamente observando esse lado, para que não haja perigo para os torcedores. Perfeitamente. Está parado o jogo aqui atrás, sai para o Bragantino com o Mauro Silva. O Biro, o Biro está marcado ali com a saída de jogo do Macedo. O negócio então é aqui atrás onde está colocado o capitão Ney. Está aí para a Júnior, Júnior tem, não tem ninguém para passar, a não ser de novo Ney. E nesse toca, toca, toca e tico, o Alberto já está se recuperando à frente lá do José Luiz da Pena. É isso mesmo, hein? Olha, vai ser ele voltar à volta no sacrifício, porque a pancada foi à altura do joelho e foi uma pancada razoavelmente séria. Sendo atendido aí pelo doutor Marco Aurélio, o joelho direito, como você pode observar aí, a condução do jogador Alberto. Está aí talvez a razão porque o Bragantino prenda a bola tanto, esperando a volta do jogador Alberto, que acontece nesse preciso instante. E está muito claro também que o São Paulo não está a fim de dar combate aqui não. O São Paulo deixa o Bragantino chegar até o meio de campo, para depois reforçar a marcação. Se o Bragantino quiser ficar tocando a bola aí uma hora, o São Paulo deixa. Mesmo porque o tempo vai passando e o empate interessa ao São Paulo. Olha agora Marcelo, vamos lá, é poupa meu boi lá na frente se quiser alguma coisa, hein? Cadê você ficar abanando a mão aí? Tem que jogar a bola, nego. Vamos lá. Pizeram a foto ali em cima, um sanduíche em cima do João Santos, passou desapercebido ao árbitro. Então a abertura é para o Zé Teodoro. Pega esta sobra Mauro, abriga com ele e Raí. Encostou por ali Bernardo. Mas vou contar uma coisa, hein? Esse Mauro Silva enche realmente os olhos. Viro, viro. Fungando no cagote dele está Macedo. Solta a bola, Berseno, solta a bola ou faz a falta ou toma a falta? Ei. Por aqui Júnior tem Gil Baiano aberto. Está pelo meio desmarcado e vai ir. Chega também por aqui Leonardo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. 16 horas 26 minutos em Bragança, zero São Paulo, zero Braga. E para tranquilizar os familiares dos torcedores do São Paulo que estão aqui no Marcelo e Stephanie, não aconteceu nada com nenhum torcedor. Simplesmente uma parte daqui, bancada, cedeu e está tudo bem. A foto cedeu e está tudo bem? É, cedeu e não houve nenhum problema, né? Tá bom, não tinha ninguém embaixo não, né? Não, não tinha ninguém embaixo, as pessoas que estavam sentadas nessa parte daqui, bancada, caíram, machucado outro, uma escoriação outra, mas nenhum torcedor foi levado para o PS, foi montado aqui no estádio Marcelo e Stephanie. Ah, bom, tá bom. A nossa trena está a revista a apostas para medir a distância exata do primeiro gol, se ele vier a acontecer aqui em Bragança. Mauro Silva, encostou por ali Alberto, vai pelo meio acompanhando o Marzinho, mas na frente sim, viu? Outro sarrafo vai sair cartão. E o Tele que não gosta de jogar violento, já tomou dois cartões no jogo, Mário Sérgio. Aí, esse papo de ofensividade, isso tudo é cascata, porque o São Paulo veio fechado, muito fechado, não deixa o Bragantino tentar sair jogando pelo meio, marca muito bem no meio campo, e tem um comportamento até aqui corretíssimo. A equipe do São Paulo é mais equipe. Ela é uma falta que favorece a equipe do Bragança, fica lá para dentro da cozinha, Silvio e Ronaldo, os dois se empurrando. Olha ela! O corte foi do Ricardo Rocha. O toque agora foi do Ivair. Olha o Braga chegando, Silvio, minha mãe do céu! E chapa com o pé esquerdo! Eu quero ver outra vez o lance! De um jeito, olha só a jogada do centroavante, que beleza de jogada! Muito plástica! E outro ângulo, por favor, repita! Isso! O toque, a presença do Silvio vai virar agora! Que beleza! Bandeirentes, o canal do esporte! Bandeirentes! Bandeirentes! 39 minutos, 45, redondo, 0, Bragantino, 0, São Paulo! Observada a vantagem naquela jogada, Biro, Biro e Macedo! Ali atrás Alberto vai encarar por ali o Raí! O Biro já foi! A chegada do Zé, o Zé voltou para o time como titular! Com uma saúde, nego, que eu vou te contar, viu? Já ultrapassamos a barreira dos 20 minutos! A Garoa aumenta aqui em Bragança, tentativa no buraco para a chegada do Miller! A Garoa aumenta e a temperatura abaixa! Mauro! Vai tentar por aqui Gil Baiano, uma enfiada, um rolê da tentativa de encontrar, encontrando por ali, e vai ir! Mauro de novo! Gil cai pelo lado direito! Foi por baixo de novo, conseguiu, hein? Dessa vez ele conseguiu a descida do capô! Leonardo cai, Miller joga a ver o Zé Theodoro! É por ali que o São Paulo descobriu o caminho da mina! Dentou Macedo! Foi a falta, fez falta, fez falta! O Ney fez a falta! O Ney fez, ele não deu! João! Vai de novo o Silvio pedindo o serviço lá no meio da cozinha do São Paulo, atrás dele, Mazinho! Não acompanhou do lado de lá quem tinha que descer! O Alberto sai de graça para a vizira do Zé Theodoro! Outra coisa, Silvio, é uma tese que eu defendo e dela não abro mão! O jogador que vem de parado um mês, 15 dias, e reaparece num jogo importante como esse, só pode jogar mal, é o caso do João São Paulo! Júnior! E vai aí, não tem ninguém por perto, não tem ladrão, ele pode acompanhar aqui o Gil Baiano, ali pelo meio, o Mazinho! Foi na bola, foi na bola, o Ronaldão foi na bola! E é o Miller que vem com ele, Marcelo! Que estupação, hein, Balandro! Até o drible do Miller! Até o drible do Miller, eu quero ver outra vez! Vamos ver! Olha aí a grande saída do arqueiro Marcelo, e agora o drible! Já fez isso quando jogava, Sergino? Acho que não, né? É, mas quem não pode fazer o que está fazendo é o Mazinho, para quem se recorda do jogo do Morumbi, Mazinho perdeu uma bola na frente, porque foi fazer graça, o Bragantino tomou o gol, agora de novo, ele perdeu a bola aqui no meio, campeão, armou um contra-ataque muito perigoso, embora ele seja um jogador precioso no Bragantino, ele deve evitar essa jogada, para dar muita, refinar demais a jogada, joga um pouco mais, Sergino se perde a bola aí, tomou um gol, um abraço título! Nosso cumprimento muito especial a TV Pandeirantes, Canal 2 de Curitiba, nova integrante da Rede Bandeirantes, olha o Miller, olha o São Paulo, olho no lance, Marcelo! Aliás, no último FIFA News, eu não sei se os companheiros tiveram a oportunidade de acompanhar, não devem receber em casa, o goleiro que sair da área, e botar a mão na bola agora, é expulso, viu Neném? E o jogador de ataque, que botar a mão na bola, quando ela estiver entrando no gol, é pênalti e rua! Tudo novo, hein? Tudo novo! 0 a 0! Azulejou para o Laribiro, o toque foi para a descida do Ivaíro, atropelado atrás pelo Bernardo, deu vantagem o jogo, deu vantagem o árbitro no jogo! Alberto! Antônio Carlos fica segurando pelas costas Silvio, do lado de lá tem João Santos, completamente solto, chegou por ali Zé Teodoro, lá vem ela, Antônio Carlos, viro, viro, Mauro Silva está pelo meio, pela ponta tem Gil Baiano, é por aqui que a... Acorda Gil! Sozinho por ali Alberto! Boa abertura para a descida do Ivaíro, Mazinho, Silvio, todo mundo na cozinha do São Paulo, o Braga chegou por ali, então Alberto vai bater, Bandeirantes, o canal do esporte! Redondo jogados, 24 minutos e 10, zero São Paulo, zero Bragantino, os comentaristas, Bandeirantes, Joaray Soares e Mário Terno! A impressão que a gente tem é que o São Paulo é o time senhor dos seus próprios nervos, isto é, sabe perfeitamente o que quer, tanto assim que se defende, se defende, mas a situação real de gol até agora foi criada pelo São Paulo, que o Miller perdeu, e o Bragantino está na base do entusiasmo, não é, mano? Eu concordo, o São Paulo tem muito mais categoria, jogadores de maior porte, de melhor categoria, e com isso, o São Paulo tem mais criatividade, é o time com mais recurso. Silvio chegou de novo, atrasado da pena! Ele procura no segundo ataque do campeonato, com 29 gols, marcar mais um, ele tem 10 e quase conseguiu, em duas oportunidades, desta vez não foi bem o Silvio, Silvio. Aquele lá, ou esse aqui? Não, esse aí sempre vai bem, esse nunca erra, meu garoto. Bondade sua, meu jovem, e você observou de um outro ângulo, outra chance perdida, pelo centroavante do Bragantino. Aliás, já está na hora de chamar as mariposas, porque, quando se acende as lâmpidas, diria a Doninan Barbosa, as mariposas aparecem. Então, estava na hora do Bragantino, começar a acender a luz aqui, porque está ficando escuro, hein? Ali o capitão da representação do Bragantino, Ney. Ney tem do lado de cá, Júnior. E o São Paulo, através do Raí, fica evitando a saída de bola, ali da defesa do Braga, Gil Baiano. Tentou encurtar a distância aqui, Miller. Júnior está todo mundo do Braga, marcado exceção a lateral, Gil. Mazinho. Fica esperando lá no meio, o toque foi de Ibaír. Subida do Ricardo Rocha. Tenta se armar o São Paulo com o Leonardo. Eu não sei não, mas tenho a impressão de que naquela jogada, o Miller fazia uma falta no zagueiro Ney. Tudo bem. O campo começa a ficar mais escorregadia agora, Miller. Olha o São Paulo descendo, tenta pressionar com o Leonardo, abertura mais uma vez para Zé Theodoro. se fecha bem o Braga. Leonardo se mandou do mar, de lá, piro, piro. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Vem com o São Paulo de novo. Fica bem desmarcado na ponta esquerda, a cabua, jogada é armada aqui atrás. Com o Leonardo. Tentou o Miller, joga mais cedo, o São Paulo aperta rumo à casa do Bragantino lá atrás, Júnior. Leonardo, dançou nessa Ibaír, tentou tirar Mazinho, na sobra de graça vai jogar o arqueiro Marcelo. O Sky fechou aqui. céu fechado em Bragança. Cobrou a falta com a bola andando, vai voltar aqui atrás para, outra vez, sair jogando Mazinho. Tenta sair por ali, e vai ir no desvio do São Paulino. Ronaldo, o lateral que favorece a equipe de Bragança. Ficou segurando o braço do Mazinho, Leonardo na frente do Datena, ele observou e o Rádio também. A Baiana para a cozinha do São Paulo. Sobra Raí. Desbancha ali atrás, Biro. Olha o Braga apertando de novo. Aí não tem ninguém. O Gil Baiano não acompanhou, bandeirante, só canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made em Brasil. 16 horas e 37 minutos aqui em Bragança, zero São Paulo, zero Bragantino. Ao Bragantino, falta a inteligência do sair jogando. Essa... Cuidado. O vídeo é inteligente. Esse expediente de sair jogando é terrível. Principalmente quando você tem uma marcação como tem a de São Paulo. que joga, e é claro, é nítido, em cima do erro dessa saída de bola. Então, o que você tem que fazer? Ligação direta. O time que gosta do corpo a corpo como o Bragantino, tem que fazer ligação direta. O goleiro joga a bola direto no ataque e o meio campo sai para pegar o rebote. Está marcado uma falta do ataque do Bragantino. A comprensa pertence à defesa do São Paulo. Vamos rodando 28 minutos e 40. Zero a zero em Bragança. O tempo vai passando e a cada instante que este resultado permaneça, o São Paulo chega mais rapidamente à conquista do título. A devolução é de sete. E lá na frente, quem é que vai subir? Júnior não subiu, mas meteu o pé embaixo. Toca aí. Para por aqui, Leonardo encostou em cima dele e vai ir. Robinado, apesar de ter sido por trás a jogada do homem do Bragantino, que era Mazinho. Por baixo, Ricardo Rocha. Lateral para a representação do Bragantino. Gil. Se mete pelo meio, Mauro. Como protege, foi feita a falta, o Leonardo, o Leonardo, Ricardo Rocha. Vou contar uma coisa para vocês, hein? Tanto é verdade que vão dar um puxão de orelha nele aí da tela. Se o Telé não gosta que batam, na realidade, os dois não devem ter ouvido a preleção dele. O campo está ficando cada vez pior com a chuva que aumenta. Ney. Todo encolhido, o time do São Paulo tem 11 no São Paulo no seu campo de defesa. Outra vez, o capitão do Braga não tem para quem passar. Está todo mundo de branco, marcando todo mundo de preto e branco. Falta do Leonardo. Já merecia um cartãozinho, não da teninha. O mínimo cartão amarelo para o lateral esquerdo do Leonardo, na verdade, agora. Ele propicia a equipe do Braga uma falta quase que frontal à meta do Camisão Zete. E, de novo, Gil Baiano preparado para tentar fazer a alegria da equipe do Braga. de frente para o clima e você observou o arqueiro Zete. Vamos ver quantos vão formar o biopo na barreira do São Paulo. O pessoal está protegendo ali porque sabe que quem bate forte é o Gil Baiano. Dá uma olhada. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai de pé direito o Gil Baiano para ela. José Roberto Radista manda esperar o apito. Lava ele. Olho no lance. Minha Nossa Senhora da Tena a um palmo do ângulo direito. Quero ver de novo. Olha lá. Foi um palmo ou foi um palmo e três dedos, é? Um palmo e pouco. Eu não vou falar muito porque eu estou embaixo do alto-falante aqui me protegendo da chuva. Olha o barulho aqui. Olha aqui. É, foi um palmo e três dedos, viu? Meia hora, meia hora, um minuto e sete segundos. Portanto, trinta e um minutos e onze. Bandeirantes, o canal do esporte. Fio Quetace, ouvido inteligente. Lateral que favorece o time do São Paulo, Zé Teodoro, vai mexer com a mão na madame. De novo pra ele. Procurou aqui, encontra aí, vai ir. De graça, sai. Boa recuperação do Zé do Arroz. Fica esperando o Drando de cá. Leonardo. Gil Baiano faz a falta, Zé Roberto Raditz que não foi nada, mas permanece zero a zero em Bragaça. Sai pro jogar e atrai Júnior. Júnior tem Ney, Ney tem do lado, de lá, do lado esquerdo, Abirubiro tem na meia direita e vai ir completamente desmarcado de alguém do São Paulo. Demora-se muito pra sair pro ataque a equipe do Bragatino. Fica cercando ali na frente Raí e Miller. Mauro. Olha a brincadeira, malandro. Olha que cê sujo vai aventar numa dessa. Olha aí, tá vendo? Aí a coisa complica. Pinar de jogo de Cafu pra Zé Teodoro. Tenta sair jogando o Bernardo. Arrobado de bola foi do João Santos de Naveio Braga. Tenta cercar por ali Antônio Carlos. A brincadeira é com o Silvio. vai chegar por ali pelo meio. Ricardo Rocha. Tentou pegar ainda a raspa da mandioca aqui e vai ir. É tiro de meta para a representação do Tricolor. Bandeirantes, o canal do esporte. Monza, agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE. Aí ó, time que quer ser campeão não pode acontecer o que aconteceu agora em São Paulo. O Bernardo perdeu a bola e voltou andando com as mãos na cintura. Isso não pode. Não pode, China, voltar com a mão na cintura. Não é baiana, não é nada. Não, queimando a cintura. O São Paulo tem mais a que chegar junto. Levou uma sorte danada agora porque o Silvio é um centroavante que é canhoto, fortíssimo. O João Santos explorou bem por um triz, não sai o gol do Bragantino aí. Olha o São Paulo pintou do lado de casa, subindo o Raí. Tem pouca, fugiu de meta a representação do Bragantino. O comandante estava chovendo lá em cima ou não? Não chovendo, mas joguei um pouquinho só, mas estava bom. Deu para... Deu? Deu. O Guanderense tem um apoio muito grande para o helicóptero da Pirelli, deu para a gente trabalhar. Agradeço a todos vocês e um abraço para o seu Tomazini lá na Pirelli. Não vai voltar de helicóptero ou vai voltar de carro? Não vai voltar de helicóptero. Esse é o nosso comandante Paulo que estava lá no nosso helicóptero da Pirelli. É isso aqui. Mário Sérgio também. Silvio. Oi? Aproveitar para ouvir rapidinho o Parreira. Falta o quê para acertar o time, Parreira? Falta chegar na área. Agora está difícil só pelo alto, pelo meio a penetração é difícil. São Paulo tem 10 jogadores atrás e não há espaço físico. Olha o Raí meteu o Miller antes dele aparecer, Júnior. Tentou uma cena do quanto embaixo da saia estava praticamente o centroavante do São Paulo que é o Miller. É uma coisa que a gente discute há muito tempo esse esquema tático do Bragantino. É excelente, bem armado. Agora incompleto porque você não tem a jogada pela esquerda forte, de apoio, não tem. O TN inteligentemente sentiu no jogo da última quarta-feira, quatro ou quinta, foi quatro ou quinta? Quarto. Em que o Gil Baiano era um ponto de apoio muito forte da equipe do Bragantino. eliminou com a presença do Cafu. E a esquerda não existe, acabou o time do Bragantino que praticamente não cria uma jogada de fundo, é só aí, pivô. Só isso. Ivaíra. Descobriu o Gil Baiano do lado de cá. Olha de novo a tabelinha feita por ali, Cafu! Viro. Alberto espera. Agora tem três do Braga, o espaço foi dado para poder descer, meteu para o Silvio lá dentro da cozinha do São Paulo. Tentou apertar mais uma vez Ivaíra. Torio Carlos quando a reclamação do um toque o Braga ainda insiste no rovinado em cima do Mazinho. Nada, 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 nada. Viro, Viro. Alberto, São Paulo todo ele encolhido. Virada de jogo de Ivaíra procurou o Silvio centroavante e Canhoto pelas barbas do profeta. Eu quero ver de novo. Outra vez ele preparou com a direita mandou um chinelo com a esquerda. Agora, se o Bragantino for pretender conforme disse o senhor Carlos Alberto Barreira lançar a bola alta para nego cabecear é só mandar o Antônio Carlos encostar no Silvio. Antônio Carlos tem um metro e oitenta e oito. O Ricardo Rocha também é muito alto. O Bernardo também se encostar lá ganha todas de cabeça. A opção seria do lado do Zé Teodoro mas até a bola cair lá do lado do Zé Teodoro não vai disputar bola de cabeça. Então realmente é uma opção muito relativa a essa. No meio da caneta do Júnior e na passagem ele deu um soco na barriga do Capu. Foi isso, Oliveira? Exatamente isso você pegou muito bem. Silvio, o Cafu está se contorcendo em dores. O Wright entende que é cera do jogador do São Paulo. O Leonardo está preparado para a batida e o Ronaldo e o Bernardo que são jogadores altos vieram para tentar o cabeceio com o São Paulo. não foi fita do seu capu não. Tem que dar uma TV Bandeirantes para o seu Wright olhar. Havaiana para a cozinha do Braga. Tentou cortar e conseguiu de cabeça Alberto. Mauro Silva. Tem ladrão atrás, hein? Silvio, venho buscar e venho ajudar aqui atrás a casa do Bragantino. Já vamos rodando 36 minutos e 52. 0 a 0. Bandeirantes o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. 16 horas 46 minutos em Bragança. 0 São Paulo, 0 Bragantino. Me parece que agora embaixo a rapaziada está mais calma. Não está não, Daterno? E parece que sim. O jogo está mais tranquilo até agora. O Bragantino desse campeonato só perdeu um jogo na sua casa exatamente para o São Paulo. 2 a 1. Tentou ser Mauro Silva. Jogada foi normal na bola. O lateral favorece a equipe do Braga. Apontando falta me pareceu apenas lateral. Júnior. Ricardo Rocha marcando ali atrás Amazinho. Desmancha aqui Leonardo. Pega a sobra do lado de cá João Santos. Gil. Detou no buraco a Mauro Silva na sobra Ricardo Rocha mais uma vez conserta a casa do São Paulo. Consertou meio sem jeito deu uma martelada no dedo ali mas olha só até que o São Paulo conseguiu se livrar dessa. Certo Teodoro? Partiu para cima dele Alberto. O lateral favorece a equipe do Morumbi 38 minutos e 15 segundos 0 a 0 em Bragança. Joalem Soares tudo calmo? É, tudo calmo mas o jogo é nervoso. É um jogo decidido palmo a palmo. E sem dúvida nenhuma que essas entradas do Ricardo Rocha do Leonardo lateral esquerdo do Raí dividindo bola como ele dividiu uma bola com o Birubiro isso não é coisa do Telê isso é dos próprios jogadores. Os jogadores assimilaram o geralzão que o Telê faz banda fazer que aliás é o arroz com feijão e os jogadores falaram só que a bola dividida é nossa não vamos atrás do Telê vamos chegar junto dividir que é jogo de campeonato tá na cara que é isso o corte de cabeça foi do Ney a recuperação do Birubiro a sobra fica com uma oferta e na frente dele Zé Teodoro que leão tá o Zé hoje olha metida pro Miller aqui dentro tenta cercar Gil Baiano fungando no cangote do lateral do Bragantino estava Miller Leonardo com ele Cafu outra vez do São Paulo apertando do lado de Carra e pediu lá no buraco junto com Macedo Neide e Cucuruto salva a pátria do Braga Bandeirantes o canal do esporte lateral pro São Paulo cobrado o dalo de lá aos 39 minutos e 40 segundos deste primeiro tempo apresentou-se por ali Zé Teodoro foi buscar serviço Leonardo tentou fechar um pouco mais atrás Alberto junto dele o número 11 João Santos aí Bragantino tá só com o Silvio lá na frente Cafu no buraco chegando vai sair de graça para o Marcelo uma surpresa muito agradável é que quando o Cafu vai pro ataque como o cabeceio o Cafu aquela cabeçada que ele deu que foi da trave ele cabeçou de fora da grande área uns dois metros meteu a cabeça na bola meteu lá a outra situação de gol também quando ele cabeçou ele criou muito perigo a gente não via muito essa qualidade nem porque ele ficava escondido na lateral direita vai por ali o capitão do Bragantino o Alberto abriu ele preferiu virar do lado de cá para onde está colocado o Mauro Silva tentou cercar por ali Miller lateral que favorece a equipe do Bragantino para a movimentação normal de Gil Baiano e vai atrás dele tinha Raí outro desvio outra bola lateral para a equipe da casa Júnior está sozinho aqui ele tem pelo meio o Alberto tem o Biro Biro se mandando pelo lado direito tem o João Santos se mexendo pela meia jogada com o Mauro Silva Gil abre encosta por aqui Leonardo fecha a perna que ele vai botar de novo ali no meio Ricardo Rocha e vai toque de Raí foi com o ombro Júnior Gil Alberto pela ponta morando muito para soltar a bola ao time do Bragantino isso aí facilita ainda mais a marcação da defesa do São Paulo confere esse é um jogo de marcação a marcação do Mauro Silva em cima do Raí fez com que o meio esquerdo do São Paulo criasse muito pouco e a marcação do Capu em cima do Gil Baiano fez com que o Gil também criasse muito pouco é um jogo de pouca criatividade e muita marcação lá vem o Miller outra vez completamente desbarcado pelo lado direito está Zé Teodoro corte de Mauro Silva descida de Iva ele lá na frente se manda masinho se manda também Silvio Ricardo Zé Biro o louco beijo na boca no vale Bandeirentes o canal do esporte vamos rodando 42 minutos e 15 redondos primeiro tempo ninguém é de ninguém aqui em Bragança mesmo com dois conseguiu o Leonardo o louco Júnior Maria vai devagar além da vantagem do empate que tem o São Paulo existe também um retrospecto que favorece a equipe tricolor cinco jogos envolvendo as duas equipes um empate e quatro vitórias do Bragantino duas aqui dentro de Bragança e quatro vitórias do São Paulo duas aqui dentro de Bragança mais um lateral para a equipe do São Paulo cobrada através do Leonardo todo mundo marcado tem que me buscar alguém o toque foi do Raim jogada do Miller Bernardo perde bola lá dentro aí vai ver o Zé Teodoro lá parece por ali aonde o São Paulo consegue chegar aí olha a sobra para o Miller aí se não é o Tavimaro o Tavimaro foi na bola lateral 43 faltando dois minutos para terminar esta primeira etapa zero a zero opa subiu é a renda do jogo 64 milhões 650 mil cruzeiros 64 milhões 650 mil cruzeiros público pagante de 12 mil 492 ingressos então a federação acabou não conseguindo vender 5 mil ingressos para esta partida por isso a folga da torcida como a gente pode notar principalmente do lado de Bragança Paulista tinha muitos ingressos falsos aqui só a polícia militar batalhão de choque informa que acabou prendendo 64 ingressos falsificados quer dizer se tinha 64 na mão da polícia imagina que não estava rodando por aí e 4 falsificadores de ingressos prenderam 64 ingressos com 4 falsificadores João Santos tentativa do Ney jogar lá atrás fica a expectativa agora do Mauro se vamos para 44 deveríamos ter uma crescente de mais ou menos 1 minuto neste primeiro tempo 0 a 0 Ney vira o abre Gil fica como disse o Mário Sérgio o forte do Bragatino realmente não são os laterais Júnior boa antecipação do Leonardo Ney tentou pegar ali pelo meio João Santos ligação feita com o Alberto levou vantagem na primeira agora amigo agora e com o Mike Tyson a coisa fica mais embaixo é uma bela sapatada né Datero os caras estão dando paulada barbaridade aqui na defesa do São Paulo estão batendo horrores meu amigo eu ouvi o Telê dizer outro dia que tinha pavor desse negócio de parar a jogada só fez isso durante todo o primeiro tempo não sou contra é um artifício que deve ser usado principalmente numa decisão já estamos além do tempo em 20 segundos 0 São Paulo 0 Bragatino o Gil se mandou João Santos a meio Braga na limpada prefere a Alperta atrás lá vai ela 33 segundos 35 agora 16 horas e 54 minutos em Bragança o Wright consultou o seu relógio olhou bandeira do lado de cá Luiz Antônio Barbosa olhou do lado de lá também o Paulo Cesar os dois com sinal com a bandeira no meio da barriga quer dizer o tempo já está terminado ele tem que jogar ele tem que jogar bem com esse tempo é o Miller parece que nós estamos na Itália garoa neblina frio tudo que tem direito você esquece que ele não se adaptou lá termina a primeira etapa aqui na cidade de Bragança agora vai autorizar a saída do segundo tempo aqui em Bragança está valendo Mário Sérgio Juarez Soares saiu o Ivaí entrou o Luiz Miller do time do Bragantino saiu o Ivaí não deveria nem ter entrado porque a obrigação de vitória impunha ao time do Bragantino um ritmo muito mais ofensivo o Ivaí nós sabemos que é um jogador só de marcação está de acordo? por esse aspecto sim mas eu acrescentaria que com isso ele vai abrir mais esse meio de campo e vai facilitar a vida do São Paulo vamos ver vamos ver se na realidade os nossos comentaristas sabem contar esta história refletores acesos em Bragança zero para o São Paulo zero para o Bragantino terminada já a primeira etapa você se é que tinha alguém vendo o Faustão olha aqui não tinha ninguém uma decisão dessa aqui não é todo mundo ligado na Blandera zero a zero tirou daqui de trás Zé Teodoro pega esta sobra aqui Júlio tem por ali a tentativa de descida do Brega com Gil Baiano fica a expectativa do Luiz Miller a perdida de bola foi do João Santos lá vem o São Paulo vinha ou ainda continua vindo o Cafu Ronaldo tem Bernardo pelo meio Júnior Miller tentativa de corrida do Leonardo parou tudo no capitão do Bragantino Ney Bandeirantes o canal do esporte da Antártica a melhor cerveja do Brasil lateral que favorece o São Paulo embossada o que vai ter de cera por parte do São Paulo neste segundo tempo vai ser a falada festa o centroavante do Bragantino está machucado também está pisando meio torto o que está vendo consigo doutor não observei nada ainda não ele não se queixou de nada no vestiário ele torceu o tornozelo agora faz exatamente dois minutos faz dois minutos o que eu quero fazer é impessoal também não porque dois minutos de jogo agora 30 e 30 segundos de torcer o tornozelo pode ter torcido não pode ter torcido quando subiu o túnel peguei ele foi falta foi falta pensamento nas costas do jogador júnior vai para trás dele pungando ali no cangote Miller tem pressa Marcelo tem pressa Marcelo sai por aqui Ney pode ir pode ir não tem ninguém para passar recua todo o time do Bragantino joga por ali Mauro Silva brigado com ele estarraí categoria é categoria foi embaixo e na bola a virada do jogo do Leonardo procurando a entrada de Macedo na marcação dele Biro Biro tenta pegar a sobra do Leonardo de lá Bernardão Júnior o bandeira fala que está valendo está valendo sim senhor então vai para o jogo Biro o Zamparo veio com o pito todo ele aceso o lacre aberto para cima do Braga neste início de segundo tempo como aconteceu no Morobi vantagem observado a vantagem agora ele parou e marcou a falta ali em cima do jogador Alberto Macedo bem-vindo fazendo falta em cima dele Alberto fica a sobra para Biro Biro olha o sarrafo tomou um tapa no beijo o Ronaldão aí o Oliveira tomou está sangrando do lado esquerdo da face o lateral que favorece a equipe do Bragantino prepara a seguir o Biro para mexer com a madame olha lá lá no buraco Bernardão acertou aqui atrás aí pega esta sobra aqui a torcida tenta levar o Braga Mazinho combate feito ali pelo Zé Teodoro Mazinho não está realmente nos seus melhores dias é o Mazinho abriu mão do seu lado direito que é o forte a jogada de fundo pelo lado direito passa para o esquerdo o João Santos fica pelo lado direito se o Mazinho estivesse num dia normal seria uma jogada perigosa mas como ele não está num dia normal e o Zé Teodoro volta a equipe muito bem o que não é novidade para ninguém São Paulo leva vantagem continua levando vantagem no jogo o show do esporte estará premiando quem fizer um gol qualquer que seja o gol 500 mil cruzeiros por cada gol 500 pau por cada gol olha que oportunidade você tem de levantar 500 pau do show do esporte o Rai coisinha feia Rai Macedo aqui atrás a sobra com o capitão do São Paulo jogada com o Zé Teodoro procurando lá na frente a Miller Júnior 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 Bocanei encontra por aqui Alberto a insistência toda no Bragantino é feita aqui pelo seu lado esquerdo lançou Zé Teodoro outro lateral para a equipe do Braga Bandeirantes o canal do esporte descida por pênalti bola pênalti a melhor veida em Brasil olha eu já vi torcida incentivar time mas como essa aqui hoje lançamento feito ali por o filho Piro tiro de meta para a representação do São Paulo zero São Paulo zero Bragantino cinco minutos de trinta do segundo tempo aqui veio com cara diferente o jogo China Mário a tática do abafo empregada pelo Bragantino é própria dos times que não tem qualidade ofensiva é o caso específico também do Bragantino agora o São Paulo está recuando demais para o seu campo essa tática do abafo só dá resultado quando o time adversário se encolhe muito é o que o São Paulo está fazendo deveria ter uma jogada aguda de contra-ataque através principalmente do Mila que é o jogador veloz a cobrança foi feita pelo Bernardo a furada foi do Mauro o Silvio o São Paulo chegou Marcelo pede do lado de cá Alberto completamente desmarcado número oito de Bragança na frente dele Bernardo chegou também por aqui Macedo linda roubada do Raí metida de bola para a chegada do Miller ah Marcelo até parece que você precisa do empate Marcelo pega ela logo é porque tem um detalhe também o São Paulo deve aguentar uns 15 minutos 18, 20 minutos que é que o Bragantino vai sair para matar ou morrer e se o Bragantino continuar porque a luta é contra o relógio também de qualquer maneira era a hora de meter o Mário Tilico encolhe aqui atrás e lança o Tilico para correr lá na frente o Macedo até agora não correu não trombou não fez nada coitadinho do rapaz acho que ele esqueceu dentro de alho em casa acho que foi durante o Campeonato Brasileiro todos os clubes vestem uma só camisa a camisa da Vaspe foi Vaspe você também agora três vezes sem juros bateu nela Júnior olha que bela sobra para o Bernardo com a descida do Zé Teodoro que vai aparecer por aqui atrás dele Mazinho lançamento feito pelo Raim para a chegada do Macedo mandou um chinelo lá estava Martelo 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 José Luiz na verdade na verdade o Macedo como disse o Juarez não está numa boa fase há muito tempo sem marcar perdeu uma outra boa oportunidade o ataque do São Paulo que vem de novo aí com o Zé Teodoro outra ligação para o Macedo na briga com ele Biro Biro aí de carrapeta João Santos de graça o presente aqui para Antônio Carlos Mazinho foi na bola foi justo a jogada está começando a ficar quente a coisa de novo Bernardo Macedo pela direita ele se mete pelo buraco foi por trás vai sair cartão cartão para João Santos Zatera merecido merecido o cartão o carrinho por trás do João Santos e a na Europa ele ganhava até o cartão vermelho acabou pegando o perdado por trás do camisa 11 da equipe do Praga que não volta obviamente com um bom grit por jogo conforme já disse o Mário do primeiro tempo aí vem São Paulo lá vem o São Paulo tentando descer Leonardo Ney João conserta aqui a sobra fica com o Ronaldão outra vez de cabeça lá atrás Júnior a tentativa era de Gil Baiano a sobra do Miro do São Paulo chegou aí pintou Viro Viro ficou Macedo tá livre do lado de cá subiu a planela acaba marcando impedimento que eu tenho dúvida mas a Bandeirantes tira a dúvida pra você não estava não não estava não o senhor tá errado carequinha o carequinha tá errado da terra também achei que não também achei que não houve nada desse lance que precipitou o Bandeira que corre aqui pelos retornos das sociais de qualquer forma impedimento já cobrado aí vai Braga o Braga bem vindo do lado da com Luiz Miller a enfrentar o Ronaldo Bandeirantes o canal do esporte fio quitasse o vídeo inteligente redondos jogados aqui em Bragança nove minutos e doze o tempo vai passando e o São Paulo vai cada vez ficando mais com este resultado próximo ao título falta marcada contra o time de Bragança Leonardo vai para a cobrança vai tomando o posicionamento lá dentro o Bernardão nas costas dele mas dentro fechando por ali antes nem conserta Mauro Silva ficou no vai não vai tira a conserta de novo lá atrás o jogador júnior Luiz Miller tá meio fora o Luiz Miller não sabe se entrou no jogo ainda se não tá no jogo tá meio complicado o Luiz Miller tá vendo Braga tentativa do Alberto vai na briga ali com o Antônio Carlos o jogador Mazinho foi na bola o lateral pertence à equipe de Bragança apenas como detalhe o técnico o Carlos Alberto Parreira tem como opção ainda com o ataque o Ponta Franklin fez dois gols contra o Fluminense que as semifinales lateral para o Bragantino cobrar através Viro Viro veio bem buscar o capitão aqui ó acompanhado pelo Alberto que se meteu pelo meio tá todo mundo na cozinha do São Paulo desliga do Zé Teodoro o lateral é do Bragantino tá na cara né não precisa nem falar nada sozinho hein olha aí Alberto sozinho o Gil Baiano se meteu por ali pelo lado de lá corte foi do Miller que vem agora puxando contra a golpe do Sapono juntamente com o Macedo do lado de lá tem Capu a presença aqui do Raina olha só na categoria o Alberto Viro 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 Silvio lá no meio braço erguido pedindo bola Luiz Milice se mete nas costas do Leonardo a jogada pro Mazinho na frente ele aparece onde você observou ali Zé Teodoro Viro foi na bola tá valendo tudo isso Mauro Silva Mauro Silva Mauro Silva de graça vai pro contra a golpe Antônio Carlos vai tentar a mesma jogada que ele tentou no Morumbi quarta-feira está muito bem fechado o meio campo do Sapono Luiz Miller por ali Mauro Silva tem o lado de lá Gil Baiano vem aqui na frente Silvia volta a mercada contra o Sapono Bandeirantes o canal do esporte Monza agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE falta perigosa contra o arco de Zec fica o Luiz Miller coçando a cabeça quando parece que vai haver uma outra alteração é Franklin no time do Bragantino e aquecimento da Atena conforme a gente já havia noticiado é ele o garoto camisa 16 e é pé quente na equipe do Braga olha a falta perigosa aí Silvio falta perigosa que a barreira do Sapono vai proteger ali evitando evidentemente esse chute que vai ser feito ali numa jogada ensaiada com Gil Baiano se mexeu a barreira e vai lá no largo da matriz meteu a sandália nela olho no mesmo fraquinho fraquinho hein Oliveira e pra sorte do Zec nenhum morrinho artilheiro já que o goleiro foi pra uma defesa abafando a bola o Silvio fechava pra tentar o rebote do goleiro no banco do São Paulo muita tranquilidade só o técnico Tele Santana que está em pé e passa as informações que ele acha necessária pros seus jogadores a virada de jogo vai ter sido feita ali pelo Gil Baiano o Neymar do Birubiro abrir mais pela ponta e que o Alberto venha buscar aqui atrás que realmente acontece como você vê Ricardo o que foi do Cafu a briga com o Miller o Junior e a recuperação do Bragantino através Gil Baiano o cangote dele tem o Cafu e agora 12 minutos 13 minutos Mário Sérgio Juarez Juarez eu estava conversando com o Juarez aqui sobre o desempenho do Silvio na partida não pode ser bom Juarez porque não existe uma aproximação do jogador de meio campo pra encostar nele pra tabela é um jogador que joga como o pivô o pivô não tem velocidade ele necessita muito do amparo dos companheiros e ele não teve nessa partida esse amparo olha o Braga chegou o Maros meteu no leve de cá conserta tudo dentro da cozinha Antônio Carlos o louco olha o Miller achou com ele por ali Junior até agora o maior susto do segundo tempo foi do São Paulo mas o domínio de bola me parece ser do Bragantino olha aí estou falando que o Luiz Miller não está no jogo está completamente fora Ronaldo metida de raiz subiu a planela embaixo da saia acabou além do que tem outro detalhe também a Cuica está roncando os jogadores estão dividindo todas as bolas e o Luiz Miller com aquele dedo empachado acho que ele está meio com medo do nego dar um esbarrão ali ele foi dividir uma bola foi cair não pôde se escorar direito no chão nem escorém também é só olhar no relógio e mandar o time do Bragantino se enfiar lá dentro adianta tocar aqui no meio do campo aqui eu toco também eu quero ver lá dentro quem é que vai sair no time do Bragantino da terra para a entrada do Franklin por enquanto ainda não está definido o Parreira está optando aqui o que é isso o Zé meteu uma foite ali em cima do Marinho e agora para completar lá atrás uma falta dura do Bernardo em cima do número 10 observem só olha só falta feia que merece até cartão por parte da arbitragem manter antes o canal do esporte Cosmos o relógio do seu tempo 37 horas e 27 minutos 0 São Paulo 0 Braga a falta é contra o time do São Paulo vai bater nela Luiz Miller apenas com o Zé Theodoro na barreira ao lado dele o Macedo que não é nem uma barreira é uma peneira olha essa sobra pega aqui pelo Gil Baiano sai João Santos da equipe do Bragantino sai João Santos moçada já dizer no primeiro tempo que esse jogador é um bom jogador mas eu não acredito em jogador parado 15 dias um mês e que volte numa decisão como essa e tenha um desempenho bom o dele não foi nem razoável esteve muito mal vai sair na frente do Gatena lá o João Santos é o técnico Parreira fez bem ele deu uma olhada no rádio e falou quer saber de uma coisa o que me adianta esse 0 a 0 eu tenho 30 minutos para fazer um gol e ganhar o campeonato então ele abriu de uma vez o Bragantino começou com o esquema e vai terminar com o outro jogou com o resultado com o tempo com essa coisa toda agora quem é um baita de um jogador esse Antônio Carlos de São Paulo que jogador é do jeito que o garimpeiro vai para cima de uma pepita vai atrás dela com fome tem que prender um pouco a bola aqui porque o João ia sair mas acabou voltando Luiz Milano acompanhando do lado de lá Gil Baiano vai tentar fechar na defesa Capu se mete Luiz Milano no buraco olha o Braga chegando na frente dele Ricardo Rocha segundo pau Bandeirantes o canal do esporte vale lembrar ainda que quem fizer um golzinho aqui não sendo contra leva 500 mil cruzeiros do show do esporte é um tiro de meta para a cobrança de Zeto com a entrada de Franklin no time do Bragantino e a saída de João Santos 0 a 0 17 minutos e 10 bateu nela também encontrando por ali Alberto abriu Raí pela meia direita Junior na briga com ele Miller Macedo mantou o sapato do lado de lá Raí é tiro de meta para o Bragantino tudo calmo aí Oliveira os jogadores do São Paulo continuam todos sentados no banco de reserva e eu confirmo o Tele continua de pé passando as suas instruções para os jogadores do São Paulo bem-vindo o Braga com o Leite Franklin agora tem tem o Viro Viro aberto pela lateral aqui foi por trás a volta está marcado acometeu a Raí o capitão tricolor Mauro Silva aqui esperando mas o lançamento é feito aqui pela tentativa do Franklin a corte foi do Zé Teodoro na realidade opa Mauro Silva Zé Teodoro realmente deu outro posicionamento a essa defesa do São Paulo eu não acho você não acha você acha eu estou brincando com você você fala tanto do rei do arroz lateral lateral né ele é um jogador experiente um jogador que pode entrar numa decisão como essa que não treme para ele não acontece nada outro detalhe nós que gostamos do futebol arte futebol bem jogado o aparecimento de grandes craques nosso amigo João Reis é autor de um projeto que eu gostaria que ele passasse para o telespectador a importância desse projeto depois eu falo ele está falando do projeto dos 100 campos de futebol todo mundo já obrigado obrigado não está na época de eleição ainda o capitão do Braga sai aqui com o meio toque coisa Luiz Miller para a presença de Mauro Silva olha por onde anda o Cavu acompanhado pelo Leonardo tentou fechar a porteira do lado de lá Gil Maiano Miller Miller chamado Luiz o lançamento é para Silvio vai para cima dele de Ricardo Rocha a bola até agora está valendo tudo isso está valendo está valendo Antogio outra vez do zagueiraço do São Paulo bandeirante do canal do esporte São Paulo tenta de novo com o Miller pelo meio com o Macedo acompanhando ali no meio da zaga Ney Ney virada para o Biro Biro mais aberto está o Coteiro Franklin pedindo pelo amor de Deus que dê a bola para ele chega Macedo ok Miller Bernardo aí tem opção no meio com o Miller tem opção atrás com o Macedo no meio de quatro no meio de quatro só tem que receber uma falta né da tênis não tem outro jeito não tem outro jeito o Raik vai com em cima está valendo mas a falta Biro Biro a arbitragem diz que é apenas lateral para a representação de Braganza já cobrado muito fora do lugar diga-se de passagem está bem o Júnior tenta procurar espaço na meia-direita Luiz Miller aqui atrás Ney vai jogar com todo o ponto do Bragantino marcado tentativa bem Alberto nessa melhor a recuperação do Zé Teodoro Raí o presidente do Macedo em conta do lado Luiz Miller e Cafu saiu 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 que eu vi cadê que o Teodoro Castrolino perdeu o avião então não é brincadeira não perdeu o avião na final do Campeonato Brasileiro não é mole não avião é é aquele cara dos queijos é ele mesmo olha o lançamento feito para o Silvio na briga com ele Antônio Carlos vem para ajudar aqui atrás também Ricardo Rocha tentou se meter no vasinho mas o Silvio é o pezinho canhoto dele que funciona é escanteio para o Bragantino cobrado do lado de lá o levantamento vai ser feito por Gil Baiano vai todo mundo para a cozinha do São Paulo fica só Piro Piro no meio do campo e o arqueiro Marcelo na entrada da área do Bragantino lá vem ela segundo pau está parado o jogo marcado na posição de impedimento do ataque do Bragantino foi o impedimento do jogador Franklin que tentou se infiltrar mas ficou em posição ilegal os jogadores do São Paulo agora também fazem forte marcação em cima dos atacantes do Bragantino já que nesse escanteio até os jogueiros vieram para ajudar estava impedido sim cobrança cobrança de impedimento são dois lances portanto que favorecem o arqueiro Zete vamos para 22 minutos e 30 0 a 0 subida de cabeça ali de Júnior Bandeirantes o canal do esporte Cerveja Antártica a melhor cerveja do Brasil subida de cabeça foi de Ronaldo o capitão é nem a sobra do Miller Bernardo se meteu Zete Eudoro pelo lado direito do lado esquerdo Leonardo subiu a planela é lateral que favorece a representação do Bragantino Luiz Miller bem vindo levando vantagem Silvio se posiciona no meio belo breque belo breque na defesa do Zampalo tenta acercar por ali Mauro Silva jogada com Raimazinho Alberto Gil atrás dele Leonardo mais atrás Júnior mais atrás Marcelo mas aqui pelo meio tem o Ney outro detalhe também aqui Alberto e Mazinho que são duas peças fundamentais do Bragantino que tem que armar esse time eles não conseguiram se acertar no segundo tempo sem um já é difícil o time andar sem os dois motivos a dar não tem chance curada do Bernardo recuperação do São Paulo de Zete Eudoro ligação feita pelo Macedo falta pode parar que daqui foi marcada a saudadeira clara vamos rodando 24 minutos e 10 0 a 0 tem que azulejar por ali Leonardo meteu direto Miller se faz seria um colasso ele ia parar na caixa e botar no jão da perna dois detalhes o Miller já está fora do time há algum tempo e também o terreno ruim do gramado aqui do Marcelo Stephanie atrapalhou o Miller na jogada mas o Miller hoje está bem melhor do que na quarta-feira quando ele reapareceu de uma longa inatividade então você vê que o jogador com o ritmo do jogo ele já começa a apresentar a sua grande qualidade que não só é velocidade como também inteligência em toque de bola mesmo quarta-feira ele mal duas vezes deixou o Macedo na cara do gol isso prova a qualidade desse jogador corta aqui Pirubilo a trava que teve com o Macedo Mauro Mauro também deu uma caída nesse segundo tempo agora Ney com ela tem pelo meio o Junior tem pelo meio o Mauro também agora sim vai descer Junior tentou secar fechar por ali o número 7 do São Paulo que é Miller o toque foi do Mazinho a briga lá atrás com o Capu a sobra para o Mauro Silva a jogada com o Luiz Milho olha aqui pelo meio o Alberto vem por trás Macedo tenta chegar o Braga Mauro Silva tem Gil Baiano aberto é por ali está difícil de entrar Miller caiu pela ponta esquerda Raí acompanhou por trás falta do Miro o Miro vai sair cartão para o lateral espelho do Braga bom o cartão absolutamente perecido e a gente insiste em falar da qualidade do gravado porque os jogadores estão extenuados estão extremamente cansados eles não tem sustentação no piso que é muito liso aqui do Marcelo Stefani prejudicado obviamente pela chuva então dá para perceber que os jogadores estão cansados e aí a gente insiste talvez aí na tese vocês estão levantando quem sabe né o jogador descansado com a velocidade do Tilico aí que a defesa do Braga está pregada Bandeirettes o canal do esporte decida por pênalti bola pênalti a melhor lei do Brasil ó não vamos confundir raça com mau caratismo e maldade isso aí foi maldade o Biu não pode fazer esse tipo de jogada ele foi covarde nessa jogada você tem que respeitar acima de tudo um companheiro de profissão dois jogadores do São Paulo no aquecimento o Flávio e o Ivan e a falta e a falta vai ser cobrada pelo Bernardo o Leonardo abriu para receber do lado esquerdo encostou ali para receber Raí lançamento feito para o Mazinho do lado de lá subida de Ronaldo vai passando o tempo o tempo vai passando 27 minutos 0 a 0 toca Mauro Silva Mazinho com Miller Luiz Miller olha o Braga chegou o olho no leite e tarde por Robapé uma jogada rápida do ataque do Braga que você observa de diversos ângulos e a presença do arqueiro se atina no chão Oliveira que assustou muito a torcida do São Paulo São Paulo que realizou 11 jogos fora do Morumbi contando a partida contra o Botafogo no Pacaembu foram 4 vitórias 4 empates e apenas 3 derrotas marcou metade dos seus gols no campeonato 14 e sofreu 11 vai ter alguém vai chamar o Biro Biro que entrou no campo sem ordem não, não ele marcou falta o Biro reclamou da falta ele foi chamar a atenção do Biro que ele não pode postar cartão porque ele já mostrou para o Biro Biro só se ele puser para fora não, não eu falei entrou no campo sem ordem o jogo estava correndo e de vez em quando ele apareceu lá no meio do jogo cartão ele tinha dado naquela hora olha a cobertura do Ricardo Rocha lá atrás a proteção que ele faz para o arqueiro Zé sair com ela vamos para 28 minutos o tempo vai passando o São Paulo vai chegando com esse 0 a 0 a conquista do título embora seja muito cedo para isso mas cedo tenta fechar aqui atrás Franklin como é que a falta agora qualquer faltinha marcada contra o Bragantino vai receber os apupos da torcida mas ela ouve deixaram completamente desmarcado o dado esquerdo do Saporo com Leonardo descendo tentou fechar por ali Gil Baiano no corpo do Raí olha aí o Macedo olha no lance lá estava Marcelo da Atena da Atena da Atena na verdade a travada do Biro Biro foi fundamental quando o Macedo ia pegar de pé de esquerda e seria fatalmente um lance frontal e perigosíssimo contra a meta do Marcelo sai jogando lá atrás o capitão do Bragantino Ney com o Mauro Silva abri o Gil Baiano veio pela minha direita Luiz Miller lá na frente fazendo falta fora do lance de bola Ricardo Rocha José Roberto Raide acaba marcando contra o Tricolor Oliveira os jogadores do São Paulo alguns se desentendem e nesse momento o árbitro do José Roberto Raide pede bastante calma para os jogadores do São Paulo como essa pertence a Gil Baiano meteu lá no segundo pau para a tentativa de opa não houve nada não era o Ney que descia por ali não houve absolutamente nada apesar da reclamação e o Zete vai ser chamado a atenção pela demora que ele está tendo em repor a bola em jogo Bandeirante em seu canal do esporte Fio Ketashi o vídeo inteligente atenção vamos para meia hora do segundo tempo faltam 15 minutos para terminar a decisão do Campeonato Brasileiro aqui na Banda trabalho feito ali quando o Cafu encontrou o Zé Theodoro na trava virubira o lançamento de Marucibo nas costas do Zé agora é a vez do Franklin vir por aqui fazendo falta Zé Theodoro fazendo falta Zé Theodoro ele não deu nada pode mostrar eu quero ver de novo o Zé Theodoro segurou o funk pelo braço quer ver lá olha lá olha lá olha lá depois teve a trombada aqui olha lá olha lá e ele mandou seguir o interno como diria o saudoso Geraldo José Belmeido o meu monitor não falha e todos os jogadores do São Paulo do Banco de Reservas estão no aquecimento chegou Luiz Milho por ali olho no lance Zé Theodoro Silvio furou de direita Zé Theodoro salva a pátria um Sarivari danado dentro da cozinha do São Paulo reclamam penalidade máxima aos jogadores do Bragantino a Bandeirantes não deixa dúvida a Bandeirantes não deixa dúvida logo depois dessa jogada do Braga com o Pirumiro vamos ver aquela repetição dentro da pequena área olha aí a jogada a largada do Zé a furada do Silvio eu não vi nada eu não vi nada eu não vi nada e toma cartão agora ali na intermediária Massinho vamos ver por trás vamos ver por trás vamos ver não foi nada não foi nada você viu alguma coisa China conferir ali deixa eu ver apurada aqui vem a apurada Zé não foi nada foi tudo na bola normal vamos para 32 32 minutos joga Luiz Miller começa a ficar nervoso demais o time do Bragantino o seu diretor o Marquinhos Chedi vem exatamente pedir a colaboração dos torcedores pedindo para que os torcedores comemorassem com o time e vibrassem com ele tocou Alberto Luiz Miller no desvio da Saga do São Paulo no cucuruto de Ricardo o escateio para o Bragantino Bandeirantes o canal do esporte Musa agora com opção de injeção eletrônica de combustível na versão SLE olha o escanteio com o Bragantino cobrado o segundo pau lá em cima olho no leste olha 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 jogador Zé Teodoro fez proteção no gol Zé estava batido na jogada vencido ele deu um golpe de olho mas fatalmente ele sabia que a bola ia para fora e o Bragantino cresce muito no jogo ajudado agora por sua torcida que finalmente acordou para o jogo anteriormente só a torcida do São Paulo vibrava na partida 33 minutos vai ter alteração no time do São Paulo jogador Flávio que já fez o trabalho de aquecimento com o professor Moracir Santani com a camisa 15 vai entrar em campo ele vai entrar com a camisa 14 se é o Flávio vai sair o Miller é isso? exatamente 14 então para o Flávio saiu o número 7 Miller o Miller vai sair do outro lado ele está pedindo a bola que ele não viu a placa de substituição ou está dando um migué é um miguezão que agora ele vai dar a volta por aqui vai sair pelo outro lado e quem vai entrar é o Flávio número 15 quatro jogadores com a característica de marcação no meio campo do São Paulo agora depois do susto que passou o São Paulo evidentemente que vai trancar cachorro morrindo de cobra tem medo de linguiça o Itamar é linguiça daqui de Bragança o Bragantino aqui vai jogar em cima do São Paulo agora e o Nego vai dar pico para tudo quanto é lado e depois dessa jogada do Luiz Miller eu vou te contar mesmo porque Juarez quando o time como o Bragantino insiste em jogadas pelo meio você fechando mais ainda colocando mais o homem de marcação já que o Bragantino não usa as laterais do campo de forma alguma fica mais fácil para o São Paulo o trabalho de destruição das jogadas armadas pelo Alberto e pelo Luiz Miller vamos completando o redondo os 34 minutos de 50 0 a 0 em Bragança a decisão do campeonato brasileiro de 91 olha o Bragantino tentando descer aqui com o Ney ali pelo meio tem desmarcado o Maros o negócio é no Pumba meu boi lá no Pumba meu boi não dá nunca Gil Maiano dançou na jogada capula veio o Braga de cana aí não vai dar Gil aí não opa tem Paco Pupo no Catero é fofo o Zete não precisa fazer isso que está fazendo mesmo porque foi uma peça importantíssima no São Paulo até agora quando o time precisou do Zete o Zete estava lá lá vem o Braga Piro Luiz Miller de qualquer maneira esse é o perigo que pode acontecer o Bragantino vai todo pra frente e toma um nas costas já já agora o Joãoense você já pensou esse jogador Zé Teodoro você viu é mais uma participação dele agora se ele estivesse em forma jogando com ritmo lá vem o São Paulo Piro Piro caiu de novo jogo de Maduro Macedo não houve nada Luiz Miller toca por ali Mauro Silva jogada do Piro com o Franklin aberto pela ponta esquerda três em cima cada vez que um homem do Bragantino e além da vantagem não tem mais ah tá valendo ainda bem por aí tentou de lá completou Antônio Carlos Mauro Silva um leão um leão lançou Nelson Leonardo agora foi na bola pode seguir o interno o São Paulo a torcida continua levando o Braga 36 minutos e 30 tá vendo o São Paulo tentando descer Zé Teodoro manda que o time todo o acompanhe Viro Piro e Macedo olha a brincadeira do Viro é Bandeirantes o canal do esporte Cosmos o relógio do seu tempo 17 horas e 48 minutos em Bragança Paulista 37 minutos jogados corridos retornos do segundo tempo 0 a 0 a torcida do São Paulo começa a fazer a festa a torcida do São Paulo começa a fazer a festa a falta do Zé Teodoro é cobrada no segundo para uma subida lá dentro era do capitão Ney lá vem Luiz Filler o gargão pra quem que graça pro Ricardo Rocha lá vem o contra-golf do São Paulo apesar de ser um jogo decisivo é um jogo muito veloz meu caro Joarim Soares muito veloz tá levando uma taja em Mauro Silva lançamento a tentativa do Mazinho o jogo tá valendo tudo isso tá valendo ele marcou o Macedo agora cada vez que o Macedo encosta no Nego ele calma ele apita a tapa Virubiro vixe Maria tá saindo faísca olha a briga do Virubiro tentou pegar essa raspa aqui atrás não quer conversa Antônio Carlos que pico que o jogo é de taça vai sacar olha onde é que tá o goleiro olha lá olha onde é que veio o Marcelo meu Deus do céu o Raí pediu pra que os elementos dos dois bancos sentem já que no São Paulo o banco tava vazio estão todos fora pedindo pra que o time segure lançamento pelo Varosil uma resposta foi dada ali pelo Raí o contra-golf armado pelo Bernardo o lançamento não tem o Miller pra correr agora não tem também o Mario que liga então a coisa fica mais complicada pro São Paulo poder contra-golpear em velocidade tá certo seu Mario tá certíssimo Silvio só que não interessa mais pro São Paulo contra-golpe não interessa interessa sim conseguir esse resultado que é altamente positivo que lhe dá um título um título merecido marcada a falta ali em cima do Luiz Miller tá valendo com o Gil Baiano abriu o espaço Mauro Silva lá no buraco a resposta é dada pelo Ricardo Rocha o sufoco do Braga vamos para trinta e nove minutos e dez trinta e nove e dez tentou rachar por ali Gil Baiano tá marcada a falta Bandeirantes o canal do esporte zero São Paulo zero Bragantino trabalha Flávio falta cometida pelo Júlio apesar de não ter sido marcada pelo árbitro José Roberto do rachar por ali do São Paulo vamos para dezessete horas e cinquenta minutos a caroa continua a cair forte e firme aqui em Braganta ou não é isso José Luiz da Atena? cai forte e firme em cima da gente o que é pior e a nossa trena Starget hein vamos torcer pra sair um golzinho de algum lado aí pra gente ter a trena Starget as máquinas de medir marcando a distância exata lá vem o Braga de novo quarenta minutos e dez segundos vai chegando ao final o campeonato brasileiro tem muito pouco tempo o Bragantino pra sair desse empate Mauro Silva toca aqui atrás com o Ney o Ney manda o Birubiro não ficar aqui se mandar pra frente agora Franklin olha o Zé Teodoro recuperação do capitão o Raia virando de jogo para Macedo no meio de três no meio de três volta quando o Bragantino fez o que tinha que fazer isto é o seu Carlos Alberto Parreira tirou o João Santos e tirou o Ivaí tava botar o time na frente ele sabia que ia dar esse espaço tremendo que tava pro São Paulo é que o Telê não quis botar o Mário Delico se põe o Delico ia suprinar a vida do Bragantino eu acho que o Telê tá expulso hein é isso mesmo Oliveira? não, não o Telê continua em campo porque ele quer pelo menos passar pros seus jogadores as suas instruções o que tá acontecendo é que tem muita gente na frente dele ele tá insistindo com isso pra que as pessoas saiam pra que ele possa falar com os seus jogadores ah bom desvio na zaga do Bragantino na trás ganha escanteio a representação do São Paulo Bandeirantes o canal do Esporte qual é o espetáculo que estamos tendo por parte de José Roberto Wright da Tena por favor ele tá pedindo que se cumpra exatamente aquilo que o Telê quer ele quer todo mundo sentado o pessoal tá na frente do Telê o Telê tá certo nesse aspecto tá atrapalhando o treinador o pessoal que tá aqui na frente vamos para 41 41 minutos e 50 segundos do segundo tempo 0 a 0 o São Paulo tem um escanteio a ser cobrado do lado de lá através Cafu não há pressa por parte de ninguém do São Paulo vem o Flávio aqui pra dentro da cozinha vai o Raí ficar no primeiro pau vem o Macedo ficar no segundo e lá vem ela pra cozinha do São Paulo Leonardo, Leonardo piro, piro mete o bico nela toca aí Leonardo a Flávio já tava em pé e mais uma vez me parecia que não havia nenhum impedimento no ataque do São Paulo da Tena é verdade não houve nada e vai o Praga tentando o golzinho é, o pessoal tá na frente do Telê porque tá querendo filmar o técnico que possivelmente será o campeão da temporada e realmente o Telê ganhou muito bem o time do São Paulo não só no Morubi como hoje também então ele teve realmente uma participação é verdade que depois da vitória sobre o Botafogo no Pacaibu o Raí reuniu chamou todos os jogadores se reuniu com os jogadores e chamou o Telê pra acabar com todas as desavenças que o Telê tinha com os jogadores então houve uma participação direta do capitão do São Paulo de todo o elenco de profissionais do São Paulo que quiseram conversar com o Telê e daí o time começou a deslanchar quer dizer, quando os jogadores se aproximaram dele ele ouviu os jogadores e o ambiente melhorou muito mas que ele teve participação, teve é por isso que vê se tem alguém querendo filmar o Parreira lá não tem ninguém na frente do Parreira tá todo mundo na frente do TEC do São Paulo 43 minutos e 30 0 a 0 lá vai o Braga volta em cima do Mauro Silva é contra o São Paulo teremos uns 2 minutos de acréscimo se ele der eu não tô dizendo que o Telê já é o técnico campeão brasileiro eu tô dizendo que a imprensa que tá lá embaixo acha isso levantamento feito na cozinha do São Paulo uma subida na tenta foi feita pelo Vanaldo tenta puxar o contra-golpe ali acabou a falta foi por trás cometida pelo Gil Baiano tá certa a marcação contra o Braga Leonardo meteu no buraco a situação é boa o Flávio bem-vindo o São Paulo chegou no pau não teve paciência para penetrar é bem verdade que o Marcelo fechou o ângulo mas ele podia ter tido um pouco mais de calma e penetrado e aí sim o título já estava praticamente assegurado 44 44 minutos e 30 a torcida do São Paulo faz a festa em Bragança lá vem o Tragantino com Luiz Miller o jogo não acabou ele faz a contagem regressiva Silvio faltam dois minutos nas contas do Tele já vem vindo a representação do São Paulo como o Raí Flávio por trás Leonardo encosta Capu abre o Braga se fecha aqui atrás ainda o São Paulo chegando lá vem o tricolor vira o vira não foi nada pra mim não foi nada absolutamente nada Viro, Viro vamos ver a repetição não vamos ver sim agora se jogou Viro 45 já estamos nos acréscimos 45 a bola pro mato já estamos com 18 segundos além do tempo e o apito do Raí caiu de novo ah se o time do Tele tivesse feito isso no Sarriá chutado o bala pra fora do estádio a história mundial do futebol seria outra mas ele aprendeu muito jogadores ele aprendeu com a decisão do ano passado que ele não poderia ter deixado o Ricardo Rocha e o Zé Teodoro de fora e aprendeu humildemente colocou os dois no time é campeão vai ser campeão porque o São Paulo é melhor também o São Paulo tentando o seu golzinho pra conquistar o título realmente um título Leonardo tentou cercar por ali Luiz Milha sai pro jogo Gil Maero não tem ninguém José Roberto Reis acaba marcando uma falta contra a equipe do Bragadino 46 um minuto além do tempo é um bororó danado na frente do técnico Teleto Santana lá embaixo faz sinal pro banco de reservas do banco de reservas dizendo que o tempo já está esgotado as bandeiras tricolores começam a serem agitadas aqui à direita onde está posicionada a torcida do São Paulo 46 e 20 46 e 20 de pico aqui atrás então você está abernado José Roberto Reis que vai se aproximando da bola quer a bola do título quer a bola da sua última decisão porque vai sair do quadro da FIFA vai sair do quarto da Cobrate está marcado na falta contra a representação do Bragadino o São Paulo é o campeão brasileiro de 1991 o São Paulo é o campeão brasileiro de 1991 mesmo com essa graçada de bola mais uma vez Zé diz por que ao goleiro titular do São Paulo 47 2 minutos e 10 José Roberto Reis vai terminar o campeonato brasileiro de 91 termina o jogo o São Paulo é campeão brasileiro a reportagem José Luiz da Pena e o Leverio Júlio olha o Tele abraçando o Antônio Carlos olha o Tele olha o Tele o Tele o Tele foi a loucura está agradecendo a todo mundo o Tele vai ser levantado para os jogadores o Tele é seu Tele e aí Tele e aí Tele e aí Tele diz que os jogadores são maravilhosos agradecendo o convite do jogador olha o Tele as boas bem enquanto o São Paulo vai no emoção do outro lado uma palavra final do Franklin que sai chorando de campo mas valeu pelo menos do vice-campeonato parabéns a todos do São Paulo os jogadores são campeões merecidamente que ganharam uma partida mas o Bragadino vai me dar de parabéns porque saiu honrado com o vice-campeonato aí e mais infelizmente é só no Brasil que o pessoal não reconhece que o vice-campeonato estava bem lá fazendo São Paulo São Paulo meu amor meu amigo não abre estou contigo sou torcedor do tricolor Bandeirantes o canal do Ford São Paulo São Paulo meu amor o Teleão o Teleão continua falando aqui agora o Leonardo vem agradecer ao Teleão o Teleão que merece tudo eu acho que sofre um rótulo que não tem o que ele está falando não tem que provar nada de ninguém o som é você é você o Teleão que merece o Teleão o Teleão obrigado de repente você está meio enrustido dentro de mim um tempão pela distância nossa mas obrigado por tudo uma palavra de agradecimento do jogador Leonardo em cima do Tele e aí da pena aqui os jogadores do Braga já estão se encaminhando para os vestiários aliás não há mais ninguém do Bragantino a festa é toda tricolor aqui no Marcelo e Stephanie ouvindo rapidinho Capu Capu uma grande conquista é graças a Deus abraço doutor Marco Aurélio do Braga uma grande conquista né Capu é graças a Deus eu acho que o primeiro doutor Macuarelli foi um homem no momento mais difícil ele me chamou me deu dura eu chorei hoje esse título aí eu acho que todo mundo merece ele também meu pai João Alemão toda minha família acho que é importante 21 anos ser campeão brasileiro tive a oportunidade de ficar duas vezes já vice campeão e esse ano graças a Deus foi nosso ano são os dois lados desse jogo Capu na alegria e o doutor Marco Aurélio do Braga chorando tricolor campeão aqui em Bragança campeão brasileiro se eu vou do dia Obrigado.